A CIDADE NO BRASIL Por favor! Preciso de ajuda. Não consigo descer. Você está por aí? Alguém, por favor! Estou cercada! Isso acaba com eles, por favor! A CIDADE NO BRASIL Cuidado por me salvar dessas máquinas. Eu só quero agradecer. Obrigada. Pensei que os vigias iam me fazer em pedaços. Seu pai me mandou procurá-la. É hora de ir pra casa. Eu imaginei. Mas não posso voltar até pegar a lança da minha mãe daquele catador. Seu pai tá muito preocupado com você. Ele se preocupa quando dou dez passos no mato pra fazer o número dois. Ele só... Ele não quer perder você, Ariana. Eu sei. Mas eu queria que ele não gritasse tanto comigo. Essa lança deve ser especial pra você. Minha mãe a fez pouco antes de morrer. Eu não acredito que meu pai perdeu. Ele não teve culpa. Catadores são perigosos. Eu sei. Mas não posso aceitar a ideia de que ela se foi pra sempre. Como foi parar nessa árvore? Eu rastreei o catador até o berço da mãe. Consegui ver ele. Mas aí um vigia me viu e chamou o seu bando. Pela mãe de todos. Não caço bem o suficiente pra recuperar aquela lança, né? Vou procurar sua lança. Você vai? Obrigada. Vá achar seu pai. Ele machucou a perna quando te procurava ao sul do coração da mãe. Ah, não. Ah, tá. Eu vou lá agora mesmo. Obrigada de novo. Obrigada de novo.